Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Eric Gamer e sejam bem-vindos a mais esse vídeo galera. Dessa vez estamos aqui em mais um vídeo né, estou gravando de novo esse vídeo porque eu morri no outro vídeo. E eu estou com o Gamer Lock. A saga do Rangers. É galera, como você pode ver eu estou com a skin do Ranger, que é o Ranger Vermelho Samurai e o Lock que está ali. Lock, vire para mim por favor. Espera aí cara, o Zap Zap, cadê você? Ele está com a skin do Ranger Azul da primeira geração, então é nóis galera. É a saga, vai ter vários Sky War, um skin de Power Rangers e talvez skins diferentes, não sei. Se der interferência, fala aí. Beleza. Desculpe não ter postado o vídeo galera, porque eu estava de férias, então eu nem fiquei em casa. Mas é nóis, que boa gente. Mas eles tinham a opção de ficar em casa então. Eu tinha, eu sou vagabundo mesmo. Eu sou um lixo, meu Deus, eu tenho que me matar. Eu vou tirar essa cara. Achei umas músicas que até zão ontem. Cadê você Eric? Eu estou do seu lado. Olha, tem um chubaca azul aqui velho. Eu vou para você. Vem para mim então, tem um chubaca azul querendo ir para mim. Vamos lá. Eu tenho que comprar um mouse para mim mano. Eu estou com o meu mouse em Razer. Não precisa assoprar no microfone também né, minha criança. Galera, valeu pelo último feedback galera. Quase sem visualizações aí. Curti muito esse feedback galera. Ai meu Deus, tem um ser humano. Ataca ovo, ataca ovo. Eu tenho a var de pesca. Vai, 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 vai. Ah, espera aqui. Nossa. Cara, quem está aqui? Não, não, vamos para ele, já era. Esperar ele ir para o meio. Vai, vai, não. Esperar ele ir para o meio. Sai Loki, sai. Vai. Porra, você fica vendo ele. Ele caiu. Ah, foda-se. Vai para o meio. Olha ele voando ali. What? É o Dumbledore. Nossa senhora. Não, é o chubaca azul cara. Que isso? Como é que o cara está voando? Ah! Ah! Eu nem vi o cara. Eu nem vi o cara mano. Eu me vinguero que eu vou te matar. Eu vou te matar nada. Então galera, quando a gente for em outro, né? É... A gente... Eu volto daí. Cheguei no meio. Porra, que merda hein galera. Deu caquinha. Para você ver como é que é. Nunca joga o Skyrk Lock, porque deixar ele de guarda é a mesma coisa e não tem ninguém. O que cara? Eu não vi mano. Ele não sabe olhar para os lados. Ele olha só para a frente. Claro! A frente e avante. Esse é o meu dilema. Então é galera, já volto, dou um corte aqui e daqui a pouco nós voltamos aí. Beleza? Então galera, já volto. Eu também galera. Para! Para de putaria que a machina te protege ou... Cala a boca. Dê um tiro na sua cara. Seu porra. Pagabunda. Vai lá pegar a namorada do seu amigo. Não! Não faça isso cara. Você está ficando louco? Você está louco? Pirou na batatinha? Comeu uma vadina? Tá, chega de falar essas coisas. É pois é né. Se minha mãe ver isso eu estou morto. O cara já chegou no meio, tá? Só para avisar. É só ir para o meio. Ué! Porra! Não tem bloco não? Eu tenho mano. Não sabe andar não? Cara, desculpa. Mas eu já estou no meio. E você? Eu estou pegando minha espada de iron. Pera aí! Tem mais baú! Não! Weco, weco, weco. Dy as fode, die as fode. Mas eu já não sei. Uhul, nunca vesti mais ela! Se der interferência no meu vídeo eu te mato. Ah? Se der interferência no meu vídeo eu te mato. Meu celular está lá, nossa puta de pariu. WhatsApp. Vamos ver. Oh my God, você xis har scripture formerly? Ah, estou na escola. Surpresa, puño. Eu vou adicionar a stamina Dani Salvar Contato salvo, obrigado Será que eu adiciono ela? Adicionei, já foda-se Ah, vou baixar a Instagram Você tem Instagram? Eu não Ah, morri Costinha, filho da puta Calma, joca Me exaltei um pouco, galera Bora pro outro, tá dando interferência, tá? Como que tá dando interferência Se meu celular tá na cama? Tá dando interferência, fazer o que? Seu tuba que tá dando interferência Cala a boca Se tivesse dando interferência Entra no Sete Isso Eu nem vou parar a gravação, galera Já estamos aqui Nós já vamos Eu tô vendo meio... Nossa, eu abri o Skype no meio do vídeo, tá ligado? É costume Quando eu não tô gravando eu faço isso Ai, meu Deus do céu, cara É, galera Amanhã vai ter um vídeo de Goods Fall Vai gravar aqui faz um mês, acho Eu vou... Como é que é? É... Eu vou baixar a Pokédex no meu celular Daí eu vou identificar todo mundo na rua Que Pokémon é esse? É, foda É, galera Eu tô jogando um Pokémon aí com o Loki Qual que é o nome, Loki? Identifique pra eles PW Pokémon World Online E eu não sei se vocês querem série disso, cara É massa o Pokémon Eu gosto, pelo menos É tipo a mistura de Pokémon Jotô com Canto E não tem mais baú Que, sério Que eu só... Em cima da árvore, seu bichado Bichado, cara? Você tá ficando louco? E você subiu uma coisa Bichado Bichado, cara? Que bullying é esse? É racismo? Racismo, não Isso não é racismo Isso é bullying mesmo Crise Greg Cara, ela tá tão na sua Cara, Loki Ela não tá tão na sua O quê, cara? Eu não quero pegar Ô, louco, Pixel Fudeu, eu tenho ninguém Indo pro meu Loki, vem pra mim, Loki Nossa, que merda Loki, eu tô indo pra você, beleza? Coloquei um bloco onde não era pra me colocar Se eu cair aqui e morrer, mano Ah, o bagulho vai ficar louco Eric, se tem ovo, bolinha, sei lá Eu acabei de desperdiçar duas bolinhas Ai, cansa Ô, Homem-Aranha Isso aí é skin, Eric Ai, ai, ai Bluguei Bluguei no bloco Vai, Loki Vai, Loki O que você tá fazendo? Vou colocar uma Caso você caia, Loki Eu não quero que você morra, Loki É, de novo, né? Pula, Loki Ô, o cara subindo Ah, o que é que tem? Vou matar aquele porco ali Oi, porco Ah Seu filho da... Foi você, né? Seu inútil Matei um Matou? Volta aqui que eu vou matar o porco O cara subiu com um gravel É sério isso? Vem, Loki Vem aqui, ó, o porco Eu vou matar aquele porco? Vamos Eu quero bacon Bora, um Dois Vai Um, dois Vai Tá ligado que eu já tô lá na frente Matamos Boa, 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 boa Deixa eu recuperar a life Recupera rápido Tem que voltar, Loki Beleza Calma, calma Calma, senhor Tem espada de pedra? Tenho, né? Beleza E agora Por que que tem areia aqui no meio? Vem, Loki Porra Você tem bloco? É Por que que tem areia? Será? Cuidado Olha os caras Olha os caras Olha o cara em cima Olha o cara subindo ali, Loki Calma, calma, calma Relaxa Dá cover Eu coloquei uma madeira onde tinha Dá cover Olha o cara em cima de nós Piranha Matei, ganhei Porra Boa, galera Vou mais uma, então A última, beleza? Uma a gente conseguiu ganhar E bora outra já, Loki Bora Entra no... Entra no... 4... não Pera aí Entra no 3 8... 8... 3... 3? 3 Teguei isso Campsite Campsite Tudo em cima do 3 Teguei isso Teguei isso Dá pra parar de cantar no mesmo vídeo Filha da mãe Caralho, mano Tô ficando nervoso com você Me faz se na sua casa dá umas porradas em você Pimentão Só porque eu sou gorda? Não, porque você é... Como que é que se fala? Nervoso. Você é... É cabeça quente. Se é que vocês me entendem, seus maliciosos. É. Vou pegar essas teias aqui pra jogar na cara dos outros. Assim, claro, né, Henrique? Eu sou o Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Pouco... Não, pera. Pouco porco? Ah, tá. Beleza, né? Pouco porco e mais aranha, cara. Logo, você vai vir pra mim? Vai descendo a sua teia, mais churiço, não faz isso. Cuidado! Ele é o Homem-Porco. Vai, Henrique, tem um cara vindo... Não vou aí porque o cara tá decidindo... Vem pra mim e ele quer obscenidades. Então eu vou ficar de camper aqui. Você como camper não adianta em nada. Pronto, cheguei. Bora, Ranger Azul. Vamos para ele? Ah, vamos, né? Não tem nada melhor da vida pra fazer. Vem, 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 vem. E ele tem bolinha de neve que eu vi na mão dele agora há pouco. Vem. Ô, pe... Ariranha? Ariranha, exatamente. Ó essa parana e ariranha, Eric. Você conhece a Ariane? Qual? Ah, não sei. Aquela menina magrinha... Tô ligado, tô ligado. Que era filha de uma... Da tiazinha lá do Lúcia. Cuidado, Ló, cuidado! Nossa, acertou legal, hein, fera? Bora, 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 bora. Então, sabe agora o periquito, o Alisson? Tô ligado. Vai, Loki. Então, ele ficou com ela. Ai, meu Deus, foi muito tesão. Vai. Morreu. Nossa. Que isso, hein? Jogado é que... Ó, dá uma maçãzinha. Tem um cara ali no meio. Tem um cara do nosso lado. Ele não tá vendo a gente. Pega a maçã dourada, piranha. A ariranha? Bora lá, Loki. A skin dele não é... Ah, não. Eu pensava que era, mas não é. Vou subir aqui, Loki. Não, põe água, põe água. Vamos reto aqui, vamos reto. Cuidado, Loki. Vai dar caquinha. Ele tá subindo um monte. Pra que ele vai subir? Porque não tem dano de queda. Você pode subir à vontade. Ah, beleza, então. Fica lá, então. Fica aí de cover. Fica aí de cover que eu vou pro meio. Cuidado, Loki. Ai, meu Deus. Abriu o bagulho do Windows aqui. Fechou. Você jogou no meio já? Não, né, porra. Caralho, olha o duro do moleque, mano. Porra. Tem que fazer parkour. Nossa, meu sprint acabou bem na hora. Cadê o cara do meio? Os buracos aqui. What? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Vem aqui, Xenudo. Vem aqui. Vem. Vem, piranha. Vem, piranha. Ah, morri, velho. Como que eu morri? Matei, matei. Ai, filho da puta. Ah, morri. Que bonito, né? É, eu andando pela... Caralho da boca. Nossa, gente, jovem. Olá, tudo bem? Posso terminar o vídeo? Mano, eu cheguei. Obrigado. Então é isso, galera. Se puder, deixa aquele like, aquele joinha. Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Se você curtiu do vídeo, não, né? Se você curtiu do vídeo aí, beleza? Eu vou ter uma nova série. Eu tô pensando em voltar com o Galacticraft. Não sei ainda. Tô pensando. Eu acho que vai ficar legal. Se eu voltar. Mas, então... Por que que eu fico indo pra minha... Vendo a minha virilha? Estranho isso. Mas, então, é isso, beleza? Vem o canal do Johnny Yu. Né, Loki? Aham. Tava a voltar a fazer vídeo, né? Já voltou, na verdade, né? Já voltei. Tá com o PC novo aí, o miserável. Exatamente. E é nóis, então, beleza, galera? Eu vou comprar uma webcam pra fazer com o Facecam. É que eu não tenho webcam mesmo. Senão eu fazia. Eu sou pobre. Não tenho dinheiro pra comprar. Sacanagem. Sou pobre. E me digam, se vocês querem vídeo, de Pokémon, beleza? World Online, galera. Ele não é licenciado pela Nintendo. Não é um jogo oficial. Mas, é legal. É divertido, né? Eu tô passando moeda aqui. Fica um barulho de moeda agora. Então, se puder, é isso, né, Loki? Só. Dá um tchau aí, Loki. Tchau, beijo, abraço, alô. E eu amo vocês. E minha mãe. E eu vou passar o número do Loki pra vocês ligarem pra ele. Olha só as piranha. Claro que não. Já colou. Ó, galera, o número do Loki vai aparecer aqui na frente aqui do vídeo. Mentira. Mentira. Ó, Instagram. Instagram. Então, beleza. É isso, galera. Valeu, falou. O canal tá de volta. Então, vídeo todo dia aí, beleza? Todo dia à tarde. Todo dia. Se não tiver vídeo, vai ter live daí, beleza, galera? Vai ter umas live streams bem legal aí. Pra ter um contato melhor com os inscritos aí. E o Loki, né, vai participar por quê? Se eu não colocar ele, ele hackeia meu computador. Aham. Ele é do mal. Ah, e vai ter vídeo de Battlefield 3 também. É. Talvez eu grave um hoje. Não sei se o Loki tem Battlefield 3. Eu acho que eu tenho. Bora gravar um vídeo? Pode ser. Tá, beleza. Vou fazer um vídeo de Battlefield 3. E é nóis, galera. Então é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui.